É você, é Chagas Lopes, o fenômeno do rádio. Estamos em festa e estamos exatamente aqui, na Praça do Patrocínio. Um evento de muita importância aconteceu no dia 29 de maio de 1919, aqui na cidade de Sobral, nesta praça. E nós estamos comemorando aqui, durante essa semana, o centenário do eclipse solar, ocorrido há 100 anos. Dia 29 de maio de 1919, foi comprovada a teoria da relatividade. Hoje, nesta praça, muito bem cuidada, foi o que de fato aconteceu há 100 anos. Este eclipse total do Sol, ocorrido em 1919, pode ser observado na Ilha do Príncipe, lá na África, e aqui em Sobral, no Brasil. Duas cidades para a observância desse fenômeno. Agora, aqui em Sobral, a facilidade e a nitidez foi bem maior. E foi de forma rápida, 5 minutos e 28 segundos, aqui nesta histórica Praça do Patrocínio. Caravanas de cientistas vieram para Sobral, como também se deslocaram para a Ilha do Príncipe. Cientistas americanos, ingleses e brasileiros desembarcaram aqui. Mais de 5 minutos de escuridão, medo e muita apreensão. Foi suficiente para a constatação da teoria da relatividade. Através desta teoria, fez com que Sobral e o Brasil fizessem dos mais importantes livros e revistas científicas de física e astronomia no mundo. É muito bom a gente reviver esses tempos. Naquela época, Sobral era uma cidade bastante provinciana, muito atrasadinha. Até então, foi o acontecimento de maior relevância em nossa cidade. Esse ponto geográfico aqui de Sobral serve para projetar a nossa cidade. E serviu, e como serviu? Como também para projetar notadamente o gênio cientista Albert Einstein, que veio ao Brasil por duas vezes a cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Ele veio exatamente por duas vezes no ano de 1925. Seis anos após a comprovação da teoria da relatividade. Você que é daqui de Sobral ou de fora, venha conhecer este nosso monumento. A beleza arquitetônica, o deslumbramento aqui desta praça. museu que foi reinaugurado em 1999 pelo então prefeito Cid Ferreira Gomes. A plataforma toda está aqui, na Praça do Patrocínio. Que passou por grandes reformas, agora revitalizado e reinaugurado para essa grande festa do dia 29 de maio de 2019. e dezenove, cem anos de comprovação da teoria da relatividade. Wagner, vamos até aqui, vamos ler aqui, essa placa aqui, vamos ver o que é que diz essa placa aqui. 29 de maio de 1999. 80 anos que a expedição científica do Observatório Greenwich esteve em Sobral e comprovou a teoria da relatividade, com a observação do eclipse total do Sol. Foi legitimada a nova teoria do universo do físico e matemático Albert Einstein. O Museu do Eclipse, inaugurado hoje, é uma justa homenagem a tão significativo acontecimento. O antigo sonho, cuja concretização se deve aos esforços conjuntos da Prefeitura de Sobral e da Embrato. Prefeito de então, Cid Ferreira Gomes. A nossa grande homenagem a este grande acontecimento aqui na cidade de Sobral, a comprovação da teoria da relatividade. Muito bem, agora na margem esquerda, Rio Acaraú, complementando o nosso vídeo lá da Praça do Patrocínio, 100 anos de comprovação da teoria da relatividade. E a Prefeitura de Sobral fez uma grande homenagem a este grande cientista, viu? De repercussão, inteligência incomparável, Albert Einstein. Essa estátua de bronze, homenageando esse grande benfeitor da ciência. Prefeitura de Sobral, inclusive, neste período, de 28 a 30, uma vasta programação com palestras, em homenagem aos 100 anos, a comprovação da teoria da relatividade. Vamos levar como lembrança essa visita que a gente fez, tanto à Praça do Patrocínio, como também aqui à margem esquerda, homenageando esse cientista de renome, Alberto Einstein. A nossa homenagem à cidade de Sobral, por ter recebido essa caravana de cientistas há 100 anos. E dia 29 de maio de 2019, o centenário de comprovação da teoria da relatividade. E aí o